Música Nos últimos meses este bairro ficou famoso pela falta de harmonia entre os vizinhos. Volta e meia e a boa vizinhança ficava abalada com os desacordos entre os moradores. A última briga por aqui foi feia. No meio jornalístico existe um ditado que é mais ou menos o seguinte, se o cachorro morde o homem e a mordida for de leve, pode ser que não vire notícia. Agora, se o homem resolve morder o cachorro, aí meu amigo, se for exclusivo então, vira um belo furo de reportagem. Aqui nesta rua do bairro da Vila dos Pioneiros, dois vizinhos brigaram feio por conta de um danado de um cachorro. Entre murros, socos e pontapés, rolou até mordida. E essa mordida aí não foi do cachorro não, viu? Seu Carlos ficou sabendo da confusão, mas disse que hoje tudo já foi resolvido. Com ele mora a Lindinha, o xodó da família, que já nem sai de casa para evitar problemas. Teve muita polêmica não entre eles, mas já os outros vizinhos ficaram todos com medo da cachorrona. Então, quando a gente vê ela na rua, a gente que tem cachorro pequeno, a gente traz no braço, né? Algumas quadras mais à frente, a outra confusão terminou em multa da prefeitura. Para evitar o vai e vem de carros na calçada, a moradora colocou um monte de pregos. O morador já foi pedir pessoalmente pela retirada dos pregos, a polícia já foi chamada, mas nada adiantou. A armadilha foi colocada aí na terça-feira. Eu nunca vi nada igual isso aí. Isso aí é um ato criminoso, covarde, com todo mundo, com a população inteira. Na época, durante a reportagem do Balanço Geral, sobrou até para o nosso repórter Gustavo Monge. A senhora está brava agora, eles estão bravos. Eu deixo eles com a brabeza deles e eu fico comigo. A vizinha, que tem um comércio ao lado, garante que hoje não há mais nenhum tipo de problema. Ficou numa boa, a gente não teve problema nenhum com o vizinho nenhum. Eles vieram, eles retiraram os pregos. Foi depois que foi ao ar a denúncia, né? E retirou e sem problema nenhum. A gente não tem problema nenhum com o vizinho aqui. E enquanto registrávamos as imagens, olha só quem apareceu. Dona Lúcia da Cruz. O último que teve de reportagem aqui foi o Balanço Geral, que veio. Aí eu enfrentei ele lá no curso, já estava brava. Pegou eles então? Eu peguei eles lá. Eu falei, ó, vocês não me veem mais aqui, que eu não quero ver mais reportagem no meu portão. Porque eu não atendo ninguém aqui, aqui é fechado. Aí eu falei, não quero mais, não quero mais, eu não estou aguentando mais. Aí ele falou, mas quer dizer que a senhora é brava? Eu falei, um pouquinho. Bem brava então? Eu sou brava mesmo, mas agora não estou dando conta não. Mas ao contrário da última vez, agora ela está tranquila. Já estava já de coisa e o homem me respondeu. Eu falei, ah, bom, você vai responder, então você vai, agora você vai, vou pôr o prego e que você não passa. Aí eles falaram, só não tem dó de criança. Eu falei, eu não tenho filho? E se vir aqui, eu toco daí. Olha lá o que que eles fazem aí. Isso aí já agora há pouco, você vê que eu não estou aí, olha lá. Não sei se aí é caderno. Mulher batalhadora e arretada, que agora só quer ter paz. Vai receber uma multa então? Recebi uma multa de mil e... Mil e trezentos e pouco. Aí eles deixaram o papel da polícia, que qualquer coisa que tivesse carro, ia para chamar eles. Mas não precisou não, que eles não vieram mais. Não sei se aí. Obrigado.